Aqui o Emílio, finalmente chegou a hora. A gente fica com uma preguiça tremenda de trocar as cordas. Mas chegou a hora, por quê? Porque arrebentou uma, né? Aí, realmente, é sinal, cara, está na hora de você tomar as providências necessárias. A providência é trocar todas elas. Não adianta ficar trocando uma, entendeu? Aí, depois, vai quebrar outra, enfim. Já está, é sinal que quebrou uma sozinha, né? Porque é sinal de velhice chegada, então. Está na hora de trocar. Vamos ver como é que se faz? É um processo um pouco lento e demorado, mas vale a pena. Bom, fiquei aqui na mesa da sala. A sala é maior, né? Fiquei assim, mas no meu escritório, lá no meu estúdio, não tem muito espaço. Então, eu venho para cá, ou vou para a cozinha, ou vou para a sala, enfim, onde tem uma mesa qualquer. Apoie o instrumento na mesa. Se quiser botar um pano embaixo, não tem problema, tá? Cordas novas. Janine. Em inglês, chamado Janine, ou em português, Janine. Ok? Tensão média, tá? Que é essa que eu uso. Tensão média. Tem várias extensões, tem várias não, tem três. Média, light e hard. Eu uso esse daqui. Cordas novas. Quando vem novas, vem lacradas. Vamos deslacrar elas. Daqui eu jogo inteirinho. Agora eu não sei por que bota esses... Bom, as cores são interessantes e que ajudam, né? Para quem é novato, assim, né? Ter essas corzinhas aqui é legal. Para quem é novato de instrumento, assim, vale a pena para ter essas corzinhas assim. Mas toma cuidado para tirá-las, tá? Essas cores correspondem. Correspondem a algo que deveria estar aqui, mas não está. É. Deveria estar aqui, deveria estar as cores com os números, mas só tem as cores. Mas tudo bem. Deve ter pelo menos o nome dela. Isso. Primeira corda, tá vendo? Primeira corda. Não sei se está dando para ver. Corda 1. Então tá. Vamos partir dela. E eu costumo pegar um cortador de unha, que é a coisa mais rápida, né? Ok? Não faça isso na guitarra, tá? Porque as cordas de ferro com cortador de unha não rola, cara. Você vê? Corta aqui. Pode até cortar todas de uma vez para se livrar. Pronto. Agora vamos a parte de cá. Que você tem que desenrolar todas elas. Tá vendo? Tira elas fora e joga no lixo. Uma por uma. É um processo um pouco chato, mas é essa parte mais fácil. Não precisa explicar nada aqui. Vou botar até o vídeo mais para frente. Tudo bem? Deu para pegar. Aqui também tem essas rebarbas aqui. Nós vamos tirar esses cotocos, né? Nem rebarbas, são cotocos de corda que ficou aqui. Pronto. O violão está perfeito. Se você quer aproveitar para passar uma flanela, a hora é essa. Eu vou aproveitar. Porque aqui nunca consegue limpar, né? Aqui na escala também é difícil. E aqui na mão também, também é um pouco complicado você limpar. Quando tem as cordas na frente, você não consegue. Cuidado para não perder isso daqui. Isso é fundamental. E normalmente estão soltos. Tanto esses daqui como esses daqui estão soltos, tá? Então, podem cair, tá? Perfeito. Demos uma limpada sumária. Se você quiser, tem uma outra aula aqui que está aqui na descrição para como limpar o instrumento, tá? Para ter uma limpeza um pouquinho mais decente do que essa que a gente fez agora, tá? Tudo bem. Pode escolher o lado. Eu costumo colocar, tá vendo? Eu tenho as cordas mais... As primas, né? As cordas mais agudas. Aliás, todas elas têm uma coisa mais verdinha. Às vezes é vermelha. Às vezes são de outras cores. Uma tonalidadezinha diferente da corda. Eu costumo colocar essa tonalidade diferente aqui, nesse lado de cá. Elas começam a colocar de baixo para cima, né? Baixa seria aqui. E comece a colocar aqui, tá? Amarração inicial se faz nesse ponto aqui. Vamos ver se eu acho o buraco. Pronto, achou o buraco. Aí você faz amarração. Esse é muito importante. Olha só. Presta atenção como é que eu estou. Nessa posição aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou girar aqui atrás. E vou entrar no buraco. Que se criou aqui. Tá vendo? É um buraco que eu entrei aqui dentro. E entro novamente no mesmo buraco. E entro novamente no mesmo buraco. Ok? Mas não é só isso. Aí eu fico com essa ponta que sobrou aqui no meio dos dedos. Por quê? Porque quando eu puxar esse nó aqui, essa ponta tem que ficar... Eu tenho que me certificar que ela esteja aqui atrás do cantinho. Esse canto aqui, tá vendo? É determinante. Se você deixar ela acima, essa ponta aqui, deixar ela acima do cantinho, aí daqui a pouco está desenrolando o nó. Não segura. Entendeu? Assim aqui você garante que quanto mais puxa a corda, mais ela pressiona essa ponta de maneira que ela nunca mais saia daqui. A não ser quando você trocar as cordas ou quebrar as cordas. Tá bom? Aí você vem pra cá. Você não precisa puxar, né? Aí o que você faz? Coloca esse buraquinho à vista. Tá vendo aqui? Tem um buraquinho à vista. Você entra dentro. Agora você pode tirar também essa corzinha aqui. Você tira, você joga fora. Já não precisa mais dela. Aí eu entrei dentro do buraco com a ponta. Voltei de baixo pra cima novamente, saindo pra fora. Tá vendo? Eu tô saindo, tô entrando no buraco novamente, saindo com a ponta pra fora. Isso me garante uma certa segurança da corda não sair com facilidade. Entendeu? Se eu deixo uma corda somente passando ali, é mais fácil que elástica pole. Sobretudo no início da enrolação, tá? Mas se eu passo duas vezes, né? Eu passo uma vez e depois eu repasso, aí eu não tenho problema. Tá? Agora cuidado pra enrolar nesse sentido aqui, tá? Tem um outro vídeo que fala sobre isso. Tá aqui na descrição. Eu vou botar todos os vídeos na descrição. E vamos começar esse trabalho. Vou fazer de baixo pra você ver melhor. No caso aqui, tô enrolando o peãozinho no sentido horário, na minha vista. Assim, mas isso é difícil dizer, porque cada um vê diferente. Aí eu tô mantendo aqui esse polegar aqui, pra que ela não fique flutuando muito, entendeu? Com o polegar eu seguro ela perto aqui, na posição que ela tem que estar. Enquanto isso, aqui ela tá completamente solta, frouxa, tá vendo? Mas tá garantido que aqui tá bem amarrado, então não solta mais. Mas eu tenho uma técnica que é interessante, uma tecnologia que é interessante de se usar. Eu vou até pegar ela, aguenta aí. Bom, eu tenho essa tecnologia aqui, que ajuda muito, tá vendo? Essa é uma coisa que se compra na loja. E você vai girando, vai muito mais rápido, tá vendo? Ótimo, caiu. Mas tudo bem, caiu no chão, eu vou pegar de novo, tá? Caiu em cima da mesa, tá vendo como funciona esse troço aqui? Ó, gira. Ok? Já tensionou bastante, tá vendo? Vai muito mais rápido com esse negócio aqui. Aí você pode aproveitar pra botar isso aqui. Uma vez que tem uma corda ou duas colocadas, isso aqui não solta mais, tá? Esse nut aqui não solta mais, tá vendo? A primeira corda já tá colocada. Tecnicamente, todas as outras cordas vai ser a mesma coisa. E eu aconselho a vocês fazerem alternado. Ou seja, faz a primeira, depois faz a sexta, depois faz a segunda, faz a quinta, faz a terceira e depois a quarta. Essa aqui é a sexta. Vocês podem ver. Aí também posso tirar essa ponta aqui. E essa parte mais coloridinha que eu falei, né? Eu enfio aqui. Tá? Eu vou aqui no sexto lugar, no sexto buraco. Se eu não quiser fazer daqui, que é mais difícil, faço daqui. Que é mais fácil de achar. O difícil aqui é levantar essa ponta aqui pra que o nosso cortador de unha a gente consegue. Pra que ela passe adiante. Ok. Chegou aqui. Mesmo esquema. Mais ou menos deixa um tanto assim. Faz aquela volta aqui atrás. Depois retorna aqui. Esse daqui não precisa fazer mais voltas. Faz uma só. Tá? Também se certifique que fique, tá vendo? Assim, tá vendo? Assim, desse jeito tem que estar. Bem atrás do cantinho. Porque se ficar, essa ponta aqui fica acima do cantinho, igual a gente falou pra primeira corda. Ela pode escapulir. Tá? Então o mesmo esquema aqui. Eu acho o buraco de frente pro gol. Entro dentro do buraco e saio do outro lado. Depois entro de novo de baixo e saio de cima novamente. É uma questão de dar mais uma certa segurança aqui. Às vezes o buraco é tão pequeno, que nesse caso aqui, que uma corda grande dessa não entra duas vezes. Mas não tem problema. Porque se entrar um pouquinho, já está de bom tamanho. Ok? E aí, vamos lá. Um pouquinho com a mão. Eu posso fazer um pouquinho com a mão. E depois uso aquela minha ferramenta tecnologicamente avançada. Que vai muito mais rápido. Tem que botar um pouquinho de óleo nela. Isso. Tá vendo? Tá vendo? Já tá vibrando. Tá com uma certa firmeza aqui no lugar. Ok? Ótimo. Ótimo. Agora o que que eu faço? Como eu falei, vou pegar a segunda. Que é essa daqui. Segunda. Tá vendo? E aí, faço a mesma coisa. Retiro essa ponta daqui de papel, que não me interessa. Volto aqui. E aí, enfio a corda aqui no buraco dela. Ou de um lado ou de outro. Viro. Entro dentro do buraco, viro de novo, entro dentro do buraco, viro de novo e entro do buraco, entro no buraco de novo. Três vezes. Aí, dou aquela apertada e me certifico que a ponta dela esteja atrás, bem atrás do cantinho. Daquele cantinho branco. Aí, venho pra cá, enfio dentro do buraco, reenfio novamente de baixo pra cima. Aí, cega só porque não tô vendo nada. Isso. Consegui acertar. E agora, começo a girar. Agora posso, já que vocês viram como funciona, eu já posso já começar com esse esquema mesmo direto. Já passo ela no seu chanfro do nut. E rapidamente já dou uma tensionada nela. Pronto. Já tá tensionada aqui, tá vendo? Tá retinha. Agora, conforme eu prometi, tem que ser a quinta corda. É melhor ir sempre simetricamente assim, porque se você botar todas as três aqui, tensionar essas três aqui, e o braço pode dar uma empenadazinha, né? Isso pode acontecer. Dificilmente acontece, mas pode acontecer. Essa é a quinta. Vamos aqui nessa parte aqui. Colocar pra cá. Vamos ver se eu consigo pra cá, senão eu vou ter que enfiar do outro lado. Consegui. Consegui. Beleza. Aqui dou aquela volta, entro dentro do buraco. É sempre a mesma coisa. Esse aqui não precisa dar duas voltas. Uma só. Garantindo que a ponta esteja atrás do cantinho, não tem problema nenhum. Essas mais grossas podem ficar com uma volta só, tá? Essas mais finas, eu costumo dar três voltas nas duas primeiras e duas voltas na sol, que é uma corda meio intermediária. Ok, ela tá até com um certo som. Agora vamos pro sol, corda sol. Corda três. Tira essa coisa fora. Agora, nem todas as cordas vem com essa marcação, tá? Algumas tipo de, alguma família de corda, marca de corda, você vai ter que se virar meio que na espessura, né? Pela espessura dela, né? Nem todas elas vem com essa marcação. Tá vendo? O sol eu viro uma vez dentro do buraco, viro duas vezes, é mais do que suficiente. Não precisa de três, tá? Mas pra ele também tem que garantir que a ponta esteja aqui atrás do cantinho. E aí venho com ele pra frente e pra cá. Ok. Entrou mais ou menos. O sol também é uma corda grossa. Às vezes não entra também. Mas, começando aí, já vamos fazer o nosso trabalho aqui de apertamento. Coloca ele no buraquinho aqui, segura com o dedo indicador e vai apertar. Tá bom? Beleza. Tá aqui um, dois, três. E agora vai ser a última corda que a gente vai colocar. E agora vai ser a última corda que a gente vai colocar. E agora vai ser a última corda que a gente vai colocar. Ok, beleza. Então aqui as seis cordas colocadas. Finalmente conseguimos esse desafio, acabar com as seis cordas. Agora o passo seguinte é afinação, tá? E agora que são elas, nós vamos ter que afinar usando um método que eu não posso ficar explicando aqui agora, porque seria uma aula de duas horas de duração. Eu não quero fazer isso, como é uma dica minuto. E eu vou ficando por aqui. E aí, na descrição, aliás, aqui nos cards, aqui nos cards, vocês vão encontrar a aula que explica como afinar o violão. Que é uma aula assim, um pouco compridinha, mas também é super técnica e essencial para vocês. Vejo vocês na próxima. Tchau.